Você talvez não reconheça, mas se você foi criança durante os anos 2000, provavelmente já vi um filme dela. Essa é a atriz Eunice Bahia, e ela ficou muito conhecida por interpretar a personagem Tainá, no filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia, de 2000. Eunice é indígena do povo Baré, e foi escolhida através de uma seleção entre mais de 3 mil crianças de todo o Brasil, para o papel principal do filme. Até os 7 anos, Bahia morou no Pará, mas depois de ser escolhida para protagonizar o primeiro filme, mudou-se para São Paulo. Morou até adulta com a sua tutora Noêmia. Ela também estrelou a sua continuação de 2004, intitulada Tainá 2. A aventura continua, e Eunice ainda atuou na série de TV Sítio do Pica-Pau Amarelo, como a personagem Maíra. Longe das telas, Eunice Bahia seguiu a carreira de estilista, que era o seu sonho, mas voltou a atuar em 2021, no filme Trovão Sem Chuva. No dia da gravação desse vídeo, ela acaba de completar 33 anos, e é mãe de dois filhos, e revelou que pretende voltar a atuar.